Grande bola, hein? Do Lucas Lima pro Giovani, do Giovani pro Gabriel, ponto check-ins, Gabriel na área. Trouxe pra dentro o Giovani, bateu pro gol! Cássio pega o Jesus e Lucas Barros, fizeram a jogada. Aqui o Corinthians tenta um ataque. Malcom, foi bloqueado, voltou no Renato Augusto. Lindo o lance do... A ideia era inverter o jogo até o Wagner. Vitor Ferraz, Vitor Ferraz, bota na frente Vitor Ferraz. Boa bola pro Ricardo Oliveira, em condição de concluir, bateu pro gol. Cássio! Santos foi com bastante gente, hein? Boa, cobrou o sutoca! Uma virada de noite, só com noite de lua cheia, como é hoje. Mas quem é ataque ao time do Santos, aí o Marquinhos, Gabriel, cruzamento pro Ricardo Oliveira, pode ficar aí. Antecipação do Edilson, foi puxada. Juiz da vantagem. Romero recebeu na direita, olha a chance do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Romero! Chiquinho! Foi jogar bonito, acabou complicando a vida do time do Santos Vanderlei. Espalma! O chute firme do Christian. O chute firme do time 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 do time